É sua casa Ao som do atabaque ela vem por cima do piú Encaixa só, te encaixa, só te encaixo Encaixa só, te encaixa, só te encaixo Encaixa só, te encaixa, só te encaixo É sua casa Encaixa só, te encaixa, só te encaixa Encaixa só, te encaixa Encaixa só, te encaixa Tchau, tchau.